Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor Valdeque Carneiro para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 20ª e 29ª sessão extraordinária, que iniciada às 19 horas e 53 minutos, encerrou-se às 20 horas e 19 minutos, senhor presidente. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, deputado Valdo Ceaza, que preside hoje o nosso expediente inicial. Senhores deputados e senhoras deputadas, que pouco a pouco começam a ingressar na sessão plenária virtual. Cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV Alerj, que nos seguem pelas redes sociais, imprensa e colegas de trabalho da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, dois temas me trazem à tribuna neste expediente inicial. O primeiro deles eu já abordei há poucos dias, denunciando o ataque covarde, desfechado pelo prefeito Capitão Nelson, prefeito de São Gonçalo, contra os profissionais da educação da rede municipal daquele importante município do Rio de Janeiro. Ora, a Prefeitura mandou para a Câmara Municipal de São Gonçalo uma proposta que modifica para pior o plano de cargos, carreira e vencimentos dos profissionais de educação da rede municipal de São Gonçalo, suprimindo direitos como adicional de formação continuada, causando impacto no desdobramento de suas carreiras com aposentadoria, enfim, suprimindo o triênio, uma série de questões, uma série de questões que já estavam postas no plano de cargos e que fazem com que a carreira dos profissionais de educação da rede municipal de São Gonçalo sofra uma agressão talvez sem precedente na história daquele município. E pior, um documento espesso de 55 páginas que foi encaminhado para a Câmara em um dia e no outro dia já foi submetido à votação em plenário, sem nenhuma discussão com os profissionais da educação, sem nenhuma audiência pública, sem nenhuma conversa, deputado Luiz Paulo, com o CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, que representa os profissionais da educação naquele município, ou seja, um ato autoritário, arbitrário, cruel e covarde, e ao arrepio do próprio regimento interno da Câmara Municipal de São Gonçalo, que é uma matéria que não pode ser votada assim de uma hora para outra, em 24 horas, pelo próprio regimento interno da Câmara Municipal de São Gonçalo, ao interstício intervalo de tempo, desde que a mensagem da entrada no Parlamento até ser colocada em plenário para votação, tem intervalo de tempo mínimo. E as 24 horas foram muito rápidas demais para permitir que houvesse qualquer tipo de reflexão sobre o tema. Lamento, inclusive, que um vereador do meu partido, Pablo da Água, tenha participado desse ataque cruel, cruel e covarde aos profissionais da educação, e saúdo vereadores e vereadoras daquele município que se insurgiram contra, protestaram, rejeitaram, e mais, dois deles em particular, o vereador Romário Regis, PCdoB, e o vereador professor Josemar, do PSOL, não só se colocaram na liderança, na vanguarda, na trincheira, em defesa dos profissionais da educação, de sua carreira, de seu plano de cargos, contra esse arbítrio praticado pela Prefeitura de São Gonçalo, como naturalmente era uma sessão da Câmara Municipal de São Gonçalo, foram organizando a participação dos professores e professoras na sessão plenária. Afinal de contas, deputado Valdo Ceaza, os parlamentos, as casas parlamentares, são casas de representação popular. Olha, qual o problema de profissionais da educação da rede municipal de São Gonçalo participarem da sessão plenária, que colocará em debate e discussão um projeto que afeta diretamente as suas carreiras? Qual é o problema? Pois bem, por terem colaborado, por terem organizado, por terem se colocado ao lado dos profissionais da educação, para que eles participassem da sessão, e a Câmara não queria que quem liderava a Câmara, quem comanda a Câmara, não queria que eles participassem? Agora, esses vereadores, deputado Luiz Paulo, foram objetos de uma representação, a Comissão de Ética da Câmara de São Gonçalo, sendo que a sanção pode chegar até a cassação no limite. Então, eu quero aqui dizer da minha solidariedade integral, integral, completa, onde quer que seja, em qualquer circunstância, ao vereador professor José Mar, ao vereador Romário Reis, é um absurdo que eles sejam sancionados por defender o interesse dos profissionais de educação. Aliás, nesse caso, a sanção acaba sendo um reconhecimento à sua luta. Nesse caso, a sanção, se houver, acaba sendo uma condecoração, porque são genuínos e legítimos representantes do povo na luta em defesa de interesses dos profissionais de educação de São Gonçalo, da educação pública municipal, da escola pública de São Gonçalo. Então, eu quero aqui não só me insurgir contra essa verdadeira crueldade que será parada na justiça, não tenho dúvida. Essa votação ao arrepio do regimento interno da Câmara, sem nenhuma discussão, sem nenhum debate, sem nenhuma conversa sequer com profissionais de educação em suas representações, isso não vai ficar assim. O prefeito de São Gonçalo precisa entender que existem elementos da democracia. Ele não foi eleito pelo voto popular? E, uma vez eleito, não quer conversar com mais ninguém? Não dialoga com mais ninguém? E, ao mesmo tempo, eu quero aqui me insurgir contra essa perseguição, essa atitude intimidatória para amedrontar dois vereadores que exercem o primeiro mandato naquela casa, são bravos, são lutadores, são combativos e não vão se intimidar, e não estão sozinhos. O nosso mandato e vários outros mandatos e várias forças vivas da sociedade de São Gonçalo e do Rio de Janeiro estão ao lado de Romário Regis e do professor Josemar. E o segundo tema que eu quero aqui desenvolver, deputado Waldo Ciazza, ainda dentro do meu tempo, já que comecei aqui às 14 horas e 4 minutos, eu quero dizer que hoje houve uma audiência pública muito importante, eu quero cumprimentar a comissão de saúde desta casa, presidida pela deputada Marta Rocha, que hoje promoveu uma audiência pública muito importante e com muita presteza, que há poucos dias, Luiz Paulo, nós iniciamos um debate aqui em plenário provocados por uma intervenção do deputado Marcelo Dino sobre a história da privatização, desculpe, da municipalização do Hospital de Saracuruna, a D. Pereira Nunes, em Caxias. Muito rapidamente, a Comissão de Saúde, presidida por Marta Rocha, organizou hoje uma audiência pública, muito importante, eu não pude ficar ao longo do tempo, tive que sair ao meio-dia, começou às 10 horas, mas participei da audiência e várias coisas chamam a atenção. E a outra questão que temos que levantar a voz aqui para falar. Primeiro, deputado Luiz Paulo, ninguém foi ouvido sobre essa proposta de municipalização do Hospital de Saracuruna, ninguém, ninguém. Os profissionais do hospital não foram ouvidos, os conselhos municipais dos municípios da Baixada afetados não foram ouvidos, nem os de Caxias, o Conselho Estadual de Saúde não foi ouvido, as comissões bipartites do SUS não foram ouvidas, nenhuma instância do Sistema Único de Saúde foi ouvida. É bom lembrar, sistema, sistema quer dizer uma atuação sistêmica, entes que cooperam, que conversam, que dialogam, o governador e o prefeito, o governador Cláudio Castro, o prefeito Washington Reis, acham que podem tudo, acham que podem decidir sozinhos, mas não podem. Hoje a Justiça já baixou uma primeira decisão, suspendendo qualquer iniciativa de municipalização do Hospital Adão Pereira Nunes, até que haja uma ampla discussão e um amplo debate com a comunidade implicada. A região metropolitana, um, onde se encontra Caxias, na área da saúde, ninguém ali quer a municipalização. Sabe por quê, Valdir Ciaza? Porque a municipalização de hospitais pode acontecer, mas tem hospitais que têm um conceito, têm um caráter regional. É o caso do Adão Pereira Nunes. Não pode ser limitado, circunscrito, a uma atuação municipal, porque vários municípios daquela região precisam daquele hospital. É o caso do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. Embora esteja em São Gonçalo, é um hospital que tem a atuação regional. É o caso do Azevedo Lima, em Niterói. Então, não é possível, de uma hora para outra, sem nenhum debate, sem participação dos entes, que integram o Sistema Único de Saúde do Rio de Janeiro, que haja uma decisão como essa. O governador tinha, inclusive, em janeiro desse ano, baixado um decreto, Cláudio Castro, ainda na interinidade, para constituir um grupo de trabalho, um grupo de trabalho para estudar a viabilidade da municipalização desse hospital. Pois bem, o que cheirou a atenção, o primeiro era um grupo de trabalho chapa branca, só representantes da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria de Estado da Casa Civil. Quando foram alertados pelo Ministério Público, eles refizeram o decreto e incluíram a Comissão Intergestora de Bipartite do SUS e a Comissão Intergestora de Regional, a CIP e a CIR, que são entes do Sistema Único de Saúde. Pois bem, essa comissão, esse GT, só se reuniu uma vez desde janeiro e nem foi para tratar da municipalização. De uma hora para outra, fazem um ato agora em dezembro, o governador e o prefeito de Caxias anunciam a municipalização. A pergunta é a seguinte, com base em que estudo? Porque não foi desse GT que o próprio governador criou. Esse GT não estudou nada, não ofereceu nenhum documento, não ofereceu nenhuma análise. Qual é a base? Qual é o lastro? Agora o governo está dizendo, não, não é bem isso, não. A gente assinou um documento, é um ato público, assinando um documento. O governador está dizendo que agora não é bem isso, não, que é só para melhorar a qualidade dos serviços. Caxias administrou aquele hospital no ano passado, V. Exª se lembra, e foi um fiasco. Serviços foram reduzidos, várias denúncias de profissionais de saúde daquele hospital sofrendo pressão, sofrendo coação, graves problemas de gestão de pessoal. O Estado recuperou a gestão, retomou a gestão no início desse ano. Como pode? Sem diálogo, como pode? Sem estudo de viabilidade, como pode? Passando por cima do Estado democrático de direito, como pode, passando por cima das regras de funcionamento do SUS, como pode, com esse retrospecto negativo da gestão daquele hospital pela Prefeitura de Caxias, o governador anuncia agora, de uma hora para outra, como se fosse um déspota, como se fosse um ditador. Não é assim, seu caso Cláudio Castro. Não se governa desse jeito. Não será possível fazer o que o senhor quer fazer apenas da sua cabeça. Vai ter que ouvir a comunidade, vai ter que ouvir a sociedade organizada, vai ter que ouvir as instâncias colegiadas. Sem isso não haverá nenhuma decisão de municipalização, não apenas do Hospital de Saracuruna, nem de nenhuma outra unidade hospitalar. E por último digo, e por último digo, nós aprovamos aqui na Assembleia uma lei, deputado Luiz Paulo, que suprime as OSs da gestão das unidades estaduais de saúde a partir de 2024. Suprime. Eu fico me perguntando se vai começar a ter um movimento de querer municipalizar o hospital estadual só para que o município possa administrar os hospitais com OS, já que o Estado não poderá mais. Isso é que chama atenção também. Pode haver um expediente maroto, já que a Assembleia Legislativa vetou a partir de 2024 que OSs administrem hospitais estaduais, pode ser agora que eles queiram municipalizar os hospitais estaduais para que as OSs continuem administrando. E veja no que deu, Valdo César, veja no que deu o problema das OETs. Deu no impeachment de um governador. Foi o que deu a participação de OSs na gestão da saúde estadual, deu no impeachment de um governador. Portanto, em casa de enforcado, não se fala de corda. Gato escaldado tem medo de água fria. O Rio de Janeiro tem que ter cabeça no lugar e o governador não vai fazer ao lado de qualquer prefeito quem quer que seja, o que bem entender com a gestão dos hospitais estaduais do Rio de Janeiro. Muito obrigado. O próximo orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Bom, obrigado. Senhor presidente, deputado Valda Serraza, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota ou presencial, senhor intérprete da linguagem de libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. senhoras e senhores telespectadores. Deputado Valda Serraza, hoje é o último dia de sessão legislativa no Parlamento Fluminense antes de encerrar o ano. E o último dia que temos a oportunidade no expediente inicial de fazer o uso da palavra. Então, cabe uma reflexão sobre o exercício de 2021 em que a Assembleia Legislativa pelo segundo ano seguinte atuou sob os efeitos da pandemia. e eu queria registrar, senhor presidente, que ao longo dos meus mandatos que iniciaram-se em 1º de fevereiro de 2003, eu diria que foi um ano muito duro, muito difícil, mas extremamente profícuo. e foi profícuo por muitos e muitos motivos, senhor presidente. Sabe bem, vossa excelência, que tem participação direta em tudo aqui que eu vou narrar, que a Assembleia Legislativa em ação conjunta com o Tribunal de Justiça foi responsável pela cassação de um mandato de um governador do Estado por crime de responsabilidade. O primeiro do Brasil que se inicia e se termina com todos os recursos possíveis feitos ao Supremo Tribunal Federal. Então, uma decisão política, administrativa, o crime de responsabilidade, mas com forte embasamento jurídico. Isso propiciou que nós falarmos diretamente para a sociedade que há que se haver total intolerância, total intolerância com os desvios de conduta, principalmente, mas não somente com aqueles que amealham recursos do Tesouro do Estado. Principalmente usando a pandemia como pretexto e a área da saúde, o que considero crime hediondo. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, senhor presidente, é que fizemos uma CPI que durou nove meses, sem qualquer alusão, nove meses, em que o relatório final, já aprovado aqui no Parlamento, mostrou que nós temos só em demanda, só em demanda tributária, na cadeia produtiva de óleo e gás, a possibilidade de recuperarmos em nove anos, deputado Valda Seassi, algo como R$ 20 bilhões, de reais. E se houver correção de rumo, conforme propostas concretas da CPI, na fiscalização desses recursos, tanto pela Fazenda, quanto pela Agência Reguladora, nós poderemos também em nove anos, ter uma arrecadação que se adicione mais R$ 5 bilhões. Esta Casa aprovou ontem, deputado Valda César, e Vossa Excelência votou favoravelmente a criação de uma taxa de fiscalização tributária e ambiental em cima das empresas que produzem petróleo e gás, que oscilam entre cinco e sete empresas. Essa taxa propiciará a Secretaria de Fazenda se aparelhar devidamente, como também o INEA, para fazer uma fiscalização consequente e representará seguramente montante superior a R$ 300 milhões por ano para o Tesouro do Estado. É claro que já espero que a Petrobras e Congêneres, como sempre é hábito fazer, entre na Justiça para contestar. Mas tinha que se assinalar também essa questão. Senhor presidente, aprovamos e o senhor participou cinco leis entre emenda constitucional, lei complementar e lei ordinária que possibilita que o Estado possa vir a aderir ao teto de gastos sem, dessa vez, considerar como é hábito, sem considerar como vinha sendo o hábito, que o inimigo público seja o servidor público. Conseguimos aprovar essas cinco leis preservando o patrimônio do Estado que é o servidor público. ontem mesmo, senhor presidente, aprovamos uma modificação na lei do teto de gastos para atender a exigências do Tesouro Nacional, tirando do valor, com o conceito de despesa primária, o valor empenhado de 2018, corrigido pelo IPCA, que não estava sendo aceito pelo Tesouro, para que fosse o valor empenhado de 2021, multiplicada pela inflação deste ano de 10,74%. Fazendo esse apanhado, senhor presidente, para mostrar matérias de grande importância para o Estado na área das finanças públicas. ontem ainda aprovamos a LOA, Lei Orçamentária Anual para 2022, onde essa Casa, através da Comissão de Orçamento e do Plenário, prospectou novas receitas e o orçamento foi acrescido de 7,1 bilhões de reais, tudo devidamente fundamentado. e, senhor presidente, aqui há deputados da base do governo, há deputados autônomos, há deputados de oposição, mas essa Casa, com as diversas vertentes ideológicas, sob o comando do presidente, deputado André Siciliano, quando se trata do interesse público e quando se trata de fazer com que o Estado do Rio de Janeiro se recupere, não tem negado esforços para tal finalidade. Além do mais, senhor presidente, não abandonamos a nossa bandeira de estar do lado da ciência no combate à pandemia do Covid-19. Sempre do lado da ciência. A maioria dos projetos de leis que aprovamos foi com essa ótica. E também, senhor presidente, esta Casa não abriu mão, apesar de todas as polêmicas, como tivemos aqui ontem, de continuar lutando contra qualquer tipo de preconceito. qualquer tipo de preconceito, de religião, de raça, de preconceito social. E, finalmente, senhor presidente, eu queria encerrar dizendo que o projeto Supera Rio foi criado pelo Parlamento Fluminense, criado pelo Parlamento Fluminense, para oferecer auxílio emergencial à população até 31 de dezembro de 2021, senhor presidente. E hoje, hoje, votaremos para estendê-lo até 31 de dezembro de 2022, porque, mesmo em período eleitoral, combater a miséria e a fome, está em primeiro lugar, mesmo que alguns tirem dividendo eleitoral disso, porque nós temos que pensar em resolver os problemas estruturais do nosso Estado, diminuir a desigualdade e, nesse momento de profunda crise, assistir os menos favorecidos. Então, eu queria fazer esse breve relato para mostrar a Vossa Excelência que o Parlamento se dedicou, produziu e tem condições no ano de 2022, mesmo sendo um ano que vai ter mais dificuldades ainda, que é uma previsão de crescimento do PIB muito pequeno, ano eleitoral, onde todo mundo vai se degladear nas eleições majoritárias, esse Parlamento não pode e não irá abandonar a sua função precípua, que é fiscalizar o Poder Executivo, mediar o conflito, os conflitos entre os diversos segmentos da sociedade e os poderes. e lutar por políticas públicas que resgate a soberania, garanta a democracia e melhore a qualidade de vida do nosso povo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não havendo mais oradores escritos, a Presidente suspende os trabalhos até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.